Quem é de labra Que era um anzol Bicho que fiz esse rastro Saia do campo vasto Pro dente do penharol Me regalou Em pinheiro De la de taquarembó Era um filhote franzino Magrinho que dava dó Quem ia dizer que aquilo Fosse empurrar mocotó Ganhar dezoito carreiras E os galgos dessa fronteira Entupiu os olhos de pó Lebrinha de pelo fino Sorri tudo pelo grosso Depois dele botar o olho Não tinha muito retosso Cruzava dos outros galgos Que nem dos cachorros grosso Quadrava o corpo pra o lado Cortava de atravessado E juntava atrás do pescoço Um dia o Cássio Bonotto Projeando e tomando um trago Me contou de um sorro baio Que havia lá por Santiago Corria mais que os cachorro Vivia fazendo estrago De tanto comer cordeiro Já nem botavam carneiro Nas ovelhas deste barco Eu disse pra esse amigo O mês que vem vou na tua casa Espera com um arevinho E um chivo em cima da brasa O penharol vai na piola Porque ele não perde vasa Te garanto que o tal sorro Pra escapar do meu cachorro Só quem toque o criasa Cheguei no dia marcado Tinha gente até de barda Nunca vi tanto gaúcho Nunca vi tanta espingarda Diziam o sorro é bruxo Cruzado com onça farda Eu disse deixem comigo Quem tem medo do perigo Que espere na retaguarda Quando batemos no rastro Vi que o bicho era escolado Ves que ia pra cochila E respingou rumo ao banhado Meteu o dente num galgo Depois cruzou no costado Com a cuscada na escolta Gambeteava e dava a volta Parecia enfeitiçado Eu dei cancha pro meu galgo Que saiu erguendo pó Porque no fim do banhado Era um capão de timbó Tinha que alcançar uma leva Antes de se cafundar E eu também larguei com tudo Num lobo no topetudo Que era a marca da Itaó De fato o sorro corria Como um pouco o sorro faz Mas pião só se governa Onde não tem capa-taz Em seguida meu cachorro Fez ele virar pra trás E desceram sangra baixo Cozadei macho com macho Trançando o dente no mar Foi quando eu ouvi um tiro Foi quando eu ouvi um tiro Vindo de lá do sangrão Estouro de arma De chumbo De um louco Sem precaução Apei por cima do toso Pra dar fé da situação Meu galgo tava sangrando Mas continuava apelhando Valeado no coração Agarrou o sorro das gola E apertou contra o capim Pra dar fim àquela lida Antes da vida ter fim Depois periga a verdade Mas juro que foi assim Deitou por cima do sorro Pro nil pedindo socorro E morreu olhando pra mim Enterrei ele no campo Florido de mar e amol Cê foi meu galgo Bragado do lombo Que era um anzol Lembro dele com tristeza Quando sangra o pôr do sol O caos vem pra memória E a saudade conta a história Do meu galgo penharol É No affircéstio Nosso 不是 É Melhor Em Sul É É